Apesar de ser conhecido pela grande maioria das pessoas como Santo Antônio de Pádua, ele nasceu em Lisboa, Portugal. Segundo diversas pesquisas, provavelmente em 1188, 1191 ou 1195. E morreu em 13 de junho de 1231, nas vizinhanças de Pádua, na Itália. Por isso é chamado Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua. Ele era filho de Martinho de Bulhões e Tereza Taveira, de uma família nobre. Na verdade, seu nome de batismo era Fernando. Aos 15 anos, entrou no convento da Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, nas proximidades de Lisboa. Permaneceu lá durante dois anos, mas pretendendo aprofundar mais ainda os seus estudos, pediu para ser transferido para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, que era a capital de Portugal na época, onde ele foi ordenado padre. Nesse mosteiro de Coimbra, é que se hospedava os frades franciscanos, missionários do convento de Santo Antônio dos Olivais, antes de viajarem para converter os muçulmanos em Marrocos. Certa vez, Santo Antônio conheceu alguns deles, muito animados e motivados, mas depois viu seus corpos retornarem, tempos depois, martirizados. Ficou muito impressionado e sentiu então o grande desejo de evangelizar Marrocos e imitar esses mártires. Por isso, no verão de 1220, entrou para a Ordem dos Franciscanos e mudou seu nome para Antônio, em homenagem a Santo Antônio do Deserto, o Santo Antão, e foi enviado para o Marrocos. Porém, ao desembarcar em Marrocos, ele contraiu uma séria enfermidade, que deixou ele de cama e tiveram que enviá-lo de volta para Portugal. O navio de volta para Portugal enfrentou uma forte tempestade e foi levado pelos ventos para a Itália. Isso foi obra da providência divina, porque ao desembarcar lá, pôde participar de um encontro com frades franciscanos, conhecido como Capítulo das Esteiras. Lá, Antônio conhece pessoalmente São Francisco de Assis, em 30 de maio de 1221, em Assis. Esse encontro dos frades acontecia de três em três anos, por ocasião da solenidade de Pentecostes. Antônio tinha uma enorme cultura, tanto que depois ele foi nomeado pelo próprio São Francisco como o primeiro leitor de teologia da Ordem Franciscana, tendo então a seguir pregado contra hereges albigenses e valdenses, em diversas cidades do norte da Itália e no sul da França, com uma eficácia tão grande que lhe foi dado o apelido de O Martelo dos Hereges. Os conteúdos que ele abordava podem ser conhecidos hoje em dia, em parte, através dos 77 sermões que ele escreveu e que constam na sua obra publicada com o título de Sermões Dominicais e Festivos. Mais tarde, cansado pela vida de intensos jejuns, peregrinações e penitências, após uma exaustiva quaresma, em 19 de maio de 1231, ele pediu para um amigo chamado Conde Tiso construir uma cela para ele, em Campo Sampiero, a 20 quilômetros de Pádua, no norte da Itália, onde ele vivia. Pouco depois, em 13 de junho de 1231, sentiu-se mal por conta da sua hidropesia, desmaiou e foi levado, a pedido seu, para Pádua. Foi colocado, então, sobre um carro de boi. Mas, no meio do caminho, sua saúde piorou muito e decidiram parar em um convento das Clarissas, no bairro de Arcelia, no subúrbio de Pádua. E foi ali, numa cela dessa pequena casa religiosa, que o santo morreu. Só depois, foi levado para Pádua, que se tornaria famosa por conta dele. Foi tão grande a repercussão de sua morte e tantos os milagres que ele realizou, que em 30 de maio de 1232, apenas 11 meses após a sua morte, o Papa Gregório IX anunciou que Antônio já podia ser canonizado e declarou 13 de junho o dia da sua festa. Foi a canonização mais rápida da história da Igreja. O documento que serviu para justificar a sua canonização acabou reunindo 53 milagres atribuídos à sua intercessão. E em 1263, quando seu corpo foi exumado, encontraram a sua língua intacta. E ela continua intacta até hoje, numa redoma de vidro, na Basílica de Santo Antônio, em Pádua, que foi construída logo após a sua canonização e onde ficam seus restos mortais. As suas relíquias são visitadas anualmente por cerca de 5 milhões de pessoas. Em 1946, o Papa Pio XII proclamou Santo Antônio Doutor da Igreja, com o título de Doutor Evangelico. Ele foi o primeiro Doutor da Igreja franciscano. Mas algo que marca profundamente a vida de Santo Antônio é a enorme quantidade de milagres que o acompanharam durante a sua vida e após. Nós vamos citar aqui apenas alguns, os mais famosos. Certa vez, discutindo sobre a presença ou não do Deus vivo na hoste consagrada, um herege chamado Bonvilo disse que se a mula desse, depois de três dias sem comer, escolhesse uma hoste consagrada ao invés de uma ração de aveia, ele acreditaria no santo. Segundo a história, após três dias, assim que a mula foi libertada do seu cercado, faminta, desviou-se da ração e ajoelhou-se diante da hoste que Antônio segurava. E o herege se converteu imediatamente. Santo Antônio, certa vez, foi encarregado de combater os hereges na região da Romanha e no norte da Itália. Mas os hereges, em Rimimi, impediam que o povo fosse aos seus irmãos. então ele teve que apelar para um milagre. Foi até a costa do mar Adriático e começou a pegar para os peixes, que nadaram todos em sua direção, colocando a cabeça para fora d'água. Os hereges ficaram tão impressionados com aquilo que muitos se converteram. Outra vez também, quando alguns hereges cátaros convidaram ele para um jantar e colocaram veneno escondido em um dos pratos servidos, o santo identificou o veneno milagrosamente e perguntou o motivo de fazer aquilo. Os hereges disseram que era para ele provar aquela palavra de Marcos, capítulo 16, versículo 18, que diz que estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. O santo aceitou o desafio, fez o sinal da cruz sobre o alimento, comeu e não aconteceu nada com ele. E os hereges se converteram, é claro. Outro milagre também muito famoso ocorreu já no fim da sua vida e foi contado pelo próprio conde Tiso aos irmãos de Santo Antônio após a sua morte. Ele estava na casa do conde Tiso em Campo San Piero, recolhido no seu quarto rezando e o conde curioso quis olhar escondido pela fresta da porta. E viu então uma cena miraculosa, a Virgem Maria entregando o menino Jesus nos braços de Santo Antônio. E o menino Jesus com os bracinhos enlaçados ao redor do pescoço dele, conversava com ele amigavelmente. Ao perceber que o conde Tiso tinha visto aquela cena, fez ele jurar que só contaria o que viu após a sua morte. E é por isso que a imagem de Santo Antônio até hoje é retratada com Jesus no colo. Por fim, ele teve episódios de diversas bilocações e até de fazer um morto falar para inocentar o próprio pai que estava sendo acusado injustamente de um crime. Foi um santo que confirmou a sua fé e suas pregações com centenas de milagres. Aliás, diversas histórias também são contadas para justificar algumas famosas devoções que as pessoas têm por esse santo muito popular e pode ser inclusive que todas elas sejam verdadeiras. Por exemplo, a questão dos pãezinhos que são abençoados e entregues às pessoas no dia da sua festa. A história que selecionamos para explicar essa devoção é a seguinte. Houve uma ocasião em que Santo Antônio encontrou algumas pessoas com fome. Ele foi até o convento, recolheu os pães que tinham lá e deu para aqueles pobres. O irmão franciscano que cuidava da comida do convento ficou chateado com Santo Antônio e foi perguntar para ele onde é que estavam aqueles pães. Nisso, Santo Antônio pediu que o irmão voltasse até a sexta onde estavam os pães anteriormente e de forma milagrosa aqueles pães estavam lá novamente. Tinham se multiplicado. Muitas pessoas também têm a devoção de pedir a esse santo para eles arrumarem um bom relacionamento ou um bom casamento. Existem várias histórias para justificar essa fama mas todas elas se referem ao pagamento do dote que deveria ser feito na sua época pelas noivas. Das muitas explicações existentes, a história que nós escolhemos para justificar essa devoção foi a que conta sobre um milagre ocorrido depois da morte de Santo Antônio. Havia uma moça em Nápoles que queria se casar mas que não tinha o valor do dote que pelo costume da época era a família da noiva que devia entregar a família do noivo. A mulher teria então recorrido a Santo Antônio e o santo teria lhe aparecido e dado um bilhete que deveria ser entregue a um determinado comerciante. No bilhete estava escrito que ele desse para a moça moedas de prata equivalentes ao peso do bilhete. Julgando que o peso do bilhete fosse irrisório o comerciante aceitou tranquilamente mas quando colocou o bilhete num dos pratos da balança para equilibrar foi preciso que colocassem 400 escudos de prata no outro. Nesse momento aquele comerciante se lembrou que anteriormente tinha prometido doar esse mesmo valor para o santo e nunca havia cumprido a promessa. Assim Santo Antônio cobrou sua dívida e ainda ajudou a moça a se casar. Enfim São inúmeros os milagres e histórias relacionadas à vida fantástica desse santo trazido a nós pelos portugueses e muito popular em nosso país e em todo o mundo. Por isso sempre que precisarmos de alguma ajuda especial supliquemos por sua poderosa intercessão. Santo Antônio rogai por nós paz e bem.